Merry Christmas, galerinha do Naruto Vila, ou pra quem não entende, um Feliz Natal pra todos vocês, hein? Pra quem achou que não ia ter episódio do Natal aqui no Naruto Vila, vocês estão enganados. Até porque eu, o Hokage, não iria deixar passar o aniversário do nosso salvador, o nosso amigo Jesus. E bom, como hoje é Natal, né? Vou até colocar o meu manto de Hokage. Espero eu que seja um dia tranquilo, um dia pra gente comemorar, ver os amigos e ficar muito feliz. E eu, CrazyMisset e o Hokage, andei trabalhando em algumas coisas. E eu preciso mostrar pra vocês no que eu estava trabalhando. Corre, corre, passei drade grande, tanta gente passa, estou só. Eita, rapaziada, eu acho que eu estou no anime errado, né? Confundi o anime. Mas não tem problema não, porque no que eu estava trabalhando aqui pra mostrar pra vocês, era na nossa linda árvore de Natal de Konoha, galera. Como hoje é Natal, não poderia faltar uma árvore de Natal. E é por esse motivo que eu fiz essa árvore de Natal aqui em Konoha. E o pessoal de Konoha já está deixando alguns presentes aqui. E esses presentes vão ser doados para pessoas carentes, necessitadas, moradores de orfanato e etc. Até porque aqui na aldeia da folha do Crazy 1007, todos são de igual pra igual. E todos oferecem ter uma... Crazy! 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 Que da... Opa! Feliz Natal, rapaziada. Prepara rápido. É guerra, é guerra. Mano, é Natal, cara. Não é guerra, cara. Lá, amém, lá, amém, lá, amém aí, lá, amém aí. Eu vim aqui pra convidar todo mundo pra uma reunião de Natal. Eu nem sabia que em Konoha tinha eu ir de Natal, cara. Gostou? Foi eu que fiz, cara. Mas olha, eu não gostei não. Crazy, eu vim aqui pra convidar todo mundo pra uma reunião de Natal num lugar secreto. Mas é secreto mesmo? É secreto. Nossa, eu vou, hein? Porque a gente vai ter um amigo oculto lá e eu vim chamar todo mundo. Nossa, vai ter muita rave. Vamos, vamos, vamos. Nossa, perfeito, cara. E é só a galera que a gente gosta. Chega aí, galera. É todo mundo que a gente gosta mesmo? Todo mundo. Lá tem menina. Tem. Aí, vamos. Primeiro que chegar é doido. Nossa, o gado tá doido. Principalmente do go-life, papo. Eita, como eu gosto. Taca, mas é muito longe esse local ou onde é? Ô, a gente vai ter que andar um tico, mano. Sendo bem sincero com você, a gente vai ter que andar um pouquinho. Ah, tá. Cadê o Rony? Eu tava louco pra dar um tico. Cara, ele é cansado, mano. Ele deve ter parado no meio do caminho pra dormir. Rony? 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 Ó o Rony aqui. Ixi, dormiu em pé. Vamos indo. Depois ele vai, né? É, demorou. Só marcha. Vamos indo, vamos indo. Vem, 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 vem. Pode entrar, pode entrar. Aí, galera. Chamei os amigos pra mim ser preto, galera. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Oxi, o pessoal de colô. Sai do vermelho. Tereba. Tereba, ataca aí. Mano, Tereba. Não, não, não. É fácil. Não, não, não. Que atacar? Toma o Lame aí que é Natal. É Natal, parceiro. É Natal. O que o pessoal de colô? O que tá fazendo aqui? Posso falar? Galera, é Natal. Merry Christmas. Toma aqui o Lame. Ah, se é Natal, então tá tudo bem. É, Nê, pensa o seguinte, mano. Era amigo secreto, só com quatro, mano. Agora é oito. Tá, bom. É Natal, mano. Tem como você sair do palco? Ah, ele quer o palco só pra ele ainda, né? Ele sempre quer o palco só pra ele. É que vocês não estão acostumados aqui na Katsuki. É que vocês não estão acostumados aqui na Katsuki. Amigo oculto da Katsuki. E de Konoha. De Konoha. A tropa, a tropa. Bom, hoje estamos reunidos aqui a Katsuki e Konoha pra fazermos um amigo oculto. Como Konoha não tinha... Tava aqui, né? Durante... Antes que eu estava falando das regras. Extremamente proibido meias. Por quê, cara? Meia mó legal. Eu trouxe uma darida. Putz, agora ferrou, mano. Bom, é isso. Atrás de vocês, vocês podem observar que tem um dropper. Nele possui o nome de todo mundo da Katsuki. Não, eu coloquei a galera de Konoha. Calma, calma, calma. Para, 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 galera. Para, para, para. Aproveitar que está todo mundo junto aqui nessa ocasião especial. Bora tirar uma foto. Vamos, vamos, vamos. Com certeza. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Aê. Você tem que fazer essa ideia, mano. Todo mundo fala X, hein? Xiii. Todo mundo fala X. Xiii. 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 O que é isso, mano? Olha o remontadinho. Está com síndrome de Sasuke? Ele é mau mau. Você está muito bravo. Ele é mau mau. Ele é mau mau. Eu falo mau, vocês... Au, au. Nossa, não. Isso foi vergonhoso. Vamos, vamos, vamos. E aí? A gente vai para o amigo secreto. Isso daí foi muito vergonhoso, mano. Vocês estão manjando a minha filha. Ó, galera. Eu coloquei já aqui o nome de todo mundo da Katsuki e de Konoha, porque eu já estava preparado para esse momento. Então, seguinte. Eu posso ser o primeiro de atirar? Com certeza, cara. Ó, não pode contar, hein? Bem, vou tirar. Eu tirei alguém legal. Ele quase falou, hein? Quase, quase, quase. Eu, por ser o líder da Katsuki, serei, então... Eu não sei por que o Khan foi, mas, enfim, eu serei o segundo, então. Ele é organizador, ele é o dev. Grande coisa. É, eu organizei o evento. Essa festa da firma foi organizada por mim, até eu já me lembro. Grande coisa. E não era para ter Konoha aqui. É que tem outra firma aí, né? É com fraternização de todo mundo. É, com fraternização de todas as firmas. É o Churras liberado, mano. É o Churras liberado, mano. Que Konoha não é firma. Konoha é família. Ah, não. Vai, não. Tá, vai. Posso ir? Não, deixa eu. E o Hokage tem vez nunca? Não, não. É a base da Katsuki. Ah, agora eu posso ir, né? Vai, vai, vai. Demorou. É porque os últimos serão exaltados, tá? Boa. Você nem é o último, mano. É, você nem é o último, mano. Esse Hokage é louco mesmo. Eu, por ser Kazekage, né? Dá licença. Nossa. Kazekage. Ai, ai, eu, por ser braço direito do Hokage, acho que tem vez também, né? Quase último. Todo mundo tem vez aqui, cara. Que título, hein? Agora sou eu. Vai lá, vai lá. É, o Drake é o Drake. Pô, por que que tem o Olaf da Frozen aqui, mano? Só pega o bagulho aí, mano. Pega o bagulho, mano. Calma aí, calma aí. O suspense, né, galera? Deve que ter. Que suspense, mano. Vixi. Pegou quem? Agora é o Usky. É o maior suspense, né? Todo mundo fica só olhando, esperando. Perfeito, então? Perfeito. Todos já têm os seus papéis em mãos? Tem. Com certeza, cara. Então, bom, os presentes, né? Ah, pode ir atrás? Claro, eu acho que é meio óbvio. Ah, então demorou, então. Então, eu vou atrás dos meus, galera. Beleza, tô indo atrás dos meus. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Eu vou no shopping ali, viu? No shopping? O meu nem precisa de shopping. Bom, galera, e a pessoa que eu tirei, mano, é uma pessoa um pouco delicada. Porém, o meu presente vai ser o melhor, né? Até porque eu tirei aqui o Drankão. E se a gente for parar pra pensar, quais são as características do Drank? Bom, o Drank, ele é ladrão, ele rouba em todas as séries. O Drank sempre é traidor, porque em todas as séries ele trai. E o Drank também é sempre muito paga-pau. Caramba, Drankão. Você tá realmente sempre um dispositivo pra ti, né? Mas não tem problema, não, porque o presente que eu vou encontrar pra esse cara é perfeito. Bom, e o local onde eu vou conseguir esse presente fica aqui com esse vendedor. Opa, senhor vendedor, como você tá, cara? Antes de tudo, um Feliz Natal pra você. E eu só não vou te dar lá, hein, porque você tá com um monte de hambúrguer, bolo e etc. Mas, como você sabe, hoje é Natal. E eu estou participando de um amigo secreto. Sim, cara, estou participando de um amigo oculto. E pra isso, eu vou precisar de um presente específico. E é claro, galera, que nesse momento vocês não vão saber o que eu vou comprar de presente. Até porque pra descobrir qual vai ser o presente que eu vou dar pro amigo secreto, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final. Ah, senhor Hokage, então é isso que você quer? Com certeza tem no meu estoque. Ufa, sério mesmo, cara? Perfeito. Então já me fala o valor e passa isso daqui pra mim, tô certo. Bom, Hokage, as coisas não funcionam desse jeito. Recentemente, a minha loja foi roubada por alguns bandidos. Então, se você encontrar esses bandidos e eu derrotá-los para pegar meu dinheiro de volta, eu vou te dar esse item de graça. Pô, cara, não precisava nem falar isso daí pra mim, eu sou o Hokage. E é claro que eu vou defender esses bandidos. Então, por favor, só me fala onde você acha que eles estão, se você tem alguma ideia e etc. Pelo que tudo indica, alguns ninjas da Vila da Folha falou que avistou os bandidos ali naquela ponte. É, e eu também já avistei, cara. Bom, vamos mostrar pra eles que não se deve mexer com moradores da Folha. E que nenhum ninja no Kenin vai ficar impune. Então vamos, clones das sombras, beleza. E agora eu posso bater neles. Olha que ousados, mano. Tão dois ninjas vindo pra cima do Hokage, cara. Achando que vai arrumar alguma coisa... Vocês não têm noção que eu sou o Hokage? Vocês nem me causam dano? Tá, vamos parar de brincadeira e vamos derrotar eles logo, vai. Já que vocês querem assim... Então demorou. Rasengan! Nossa senhora. Era óbvio que eu ia derrotar eles com o Rasengan. Pegar o dinheiro aqui de volta e caiu mais algum dinheiro por aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos então. Falta só esses dois. E... Toma. Agora resta apenas mais um. Porém, esse daqui vai ser bem de boa de ser derrotado. Nossa, ainda restava dois. Eles estão fazendo clones também e se multiplicando, cara. Tá, vamos acabar então com isso mais rápido ainda. Vem! Invocação! Boa, sapo. Acaba com eles. Boa, sapo. Conseguiu acabar com todos. Bom, agora que eu já recuperei o dinheiro do vendedor, ele tinha aqui... Nossa, 15 de 10 reais, cara. Meu Deus do céu, eu não sei nem fazer essas contas. Eu sou Hokage e não sei fazer conta. Que isso? Mas agora é só devolver o dinheiro pro vendedor. Então vamos lá. Subidão! É, eu acho que eu vim parar em um lugar que eu não deveria. Subidão! Meu amigo vendedor, trabalho dado pro Hokage é trabalho completo, né? Até porque você tá falando com o ninja mais forte que já existiu. Tô certo. Bom, está aqui o seu dinheiro como pedido. Todo o seu dinheiro tá aí. E agora eu quero aquele item que você me prometeu. Mas é claro, senhor Hokage. Tá na mão. Ufa, agora que eu já peguei o presente do Drancão, basta eu voltar pro esconderijo da Katsuki pra terminar logo esse amigo secreto, o amigo oculto da Vila da Folha. Ufa, finalmente cheguei aqui na Katsuki e eu acho que não tá começando ainda, né? Todos estão prontos já com seus presentes? Vem cá, cadê o Hokage? Opa, cheguei. Ah, chegou. Ah, chegou. Eu vou primeiro. Você é primeiro? Tá, tá, tá. Que isso? Tira aí, mano. Mano, não, não. Até o Tereba vai tirar o dele. Tira aí, Tereba. Tadinho, gente. Tira, 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 tira. Vai, vai, vai. Falta só você. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. O pessoal quer ver. Todo mundo espera por isso, Inê. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tiro o manto. Não, não, coloca de novo. Tá muito feio essa roupa. Coloca de novo. Agora eu não vou colocar de novo. Bom, vamos lá? Vamos. Posso dar minhas dicas? Sim. Vamos lá. O meu amigo Okuto é um ninja, digamos que, inteligente. Não tem como eu negar isso. Valeu, Matamos Juto? Não, não é. Não, não, não. Não, vocês ainda não acertaram. É o Rony, vai lá, Rony. Vamos lá, vai. Vou dar mais uma dica. O meu amigo Okuto, infelizmente, é um ninja de Konoha. É o Rony, 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 Rony. Não, vocês ainda não acertaram. É o Uski, é o Uski. É o Uski, então. Eu vou dar mais uma dica. Eu vou dar mais uma dica. Vocês estão acabando com a brincadeira. Eu vou dar mais uma dica. Parece cientista. E aí vocês tentam. O meu amigo Okuto possui o Dojutsu. Dojutsu? É o Uski. É o Uski. Uski, 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 Uski. Isso mesmo. É a brincadeira. Aê, aê, aê. Vamos bater palma. Aê, aê. Bom, Uski. Pensando em como você é um cientista de Konoha e gosta de desenvolver coisas novas, eu preparei um presente super especial para você. Ah, tá com a seria. Tá animado. Presente? Ué. Presente? Cadê o presente? Presente! Cadê o presente? O seu presente é um humano? É Natal, cara. Não, 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 não. Se tímido, por favor. É Natal, cara. E o espírito natalino? Coitado, mano. Nossa, mano. O cara não respeita nenhum. Nossa, mano. É uma cobaia, mano. O cara é uma cobaia. Deixa eu pegar no seu garotinho. Bom, Uski, como você gosta de fazer experimentos e você é um homem da ciência, eu decidi te dar uma cobaia. Não vou ficar com esse cara, não. Meu Deus do céu. Presente, 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 eu tenho que repetir na frente de todo mundo aqui. Uh, tira esse cara daí. Fica quieto, Hokage. Fica quieto. Tá, bom. Uski, dá aqui o seu presente. O seu presente é uma cobaia. Não aceita isso, Uski, não aceita isso. Meu Deus, cara. Valeu, valeu aí. Vocês não respeitam nem o Natal, cara. Uski. Tem que clameu, tem que clameu. Uski, deixa ele aqui, deixa ele aqui por enquanto. Deixa ele aqui por enquanto, deixa ele aqui por enquanto. Perfeito, então eu vou sair do palco e agora é a tua vez, Uski. Obrigado. Vem, o meu amigo oculto gosta de explodir as coisas. Nossa. Tereba, Tereba, Tereba. É o Tereba acertando de primeira? De primeira? O Inês explodiu, o Inês explodiu Konoha. Cara, isso não vem ao caso, nada a ver Konoha, vai. Então, aqui é o seu presente, Tereba. Isso aqui, mano, por que, velho? Você tá dando uma dinamite pra ele? É, velho. É Natal. Dá pra mim, dá pra mim. É Natal, é Natal. Dá pra mim. Deixa o presente do cara. É Natal do cara, o que ele quiser de presente, velho. Mano, é Natal, cara. Isso daí machuca pessoas, cara. Então, esse aqui é o Tereba. Ele que sabe como ele vai usar. Para, você é bobão, mano. Outro presente pra você, então. Olha, não foi dinamite agora. Se você explodir alguma coisa, Tereba. Boa, Capibara. Se você explodir alguma coisa, Tereba. Ó. Você tá na cat, Crazy. Entendeu? Você tá na cat, Crazy. Você tá achando que você vai poder usar o seu prazo direito. Calma aí. Calma aí. Esse é meu jeito, Ninja. Eu vou soltar a raposa. Eu vou soltar a raposa. Eu vou explodir toda essa Katsuki aqui, se você não me soltar. Explode, então. Eu vou contar até três se você me soltar, senão eu vou explodir esse mapa. E eu não tô zoando. Eu fico aqui em cima parado. Eu não tô zoando. Ô, para aí, você não vai bater vocês bem, gente. Sou o Roká, que você quer dar a ordem pro Roká, aqui, parceiro. Cara, cobaia, cobaia, cadê você? Cobaia, aqui pro lado. Cobaia, cobaia. Não, galera, galera. É, galera, eu preciso de um minuto de atenção rapidinho. Cadê a cobaia? Cobaia, não, mano. Ele tem nome, cara. Vem cá. Ele é cobaia. Eu decidi te dar um presente, porque eu tô achando que você merece, pô. Eu tô achando que você merece um banquinho aqui, ó. Nossa, foi um talisteiro, hein, queria. Obrigado. Pegue seu banquinho. Não, não quero banquinho do cara, mano. Não, para de ser chato, mano. Então, cara. Senta aí, cobaia. Obrigado, posso fazer um minuto de um pouquinho? Posso fazer um minuto de um pouquinho? Pode, pode, pode. Obrigado, hein. Vocês estão... Enfim. Tá, 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 enfim. Vai, vamos lá, o próximo. Vai, Trevão. Eu tenho isso aí, então é isso aí. Obrigado a todos aí. Falou, Usky. Tamo junto, Usky. Boa Natal a todos aí. Boa noite. É nóis. E não usa cobaia, cara. Noite feliz, noite feliz. Tá, tá, tá bom. Tá, vai. Bom, podemos. Vai. Deixa eu olhar aqui a foto dos meus amigos e compadres. Ai, ai, ai. Enfim, o meu amigo secreto, ele é branco. Ele tem cor branca na skin. Cara, é o K. O K é o que mais tem cor branca, velho. Todos vocês tem cor branca, velho. Tá, posso continuar? Pode. Tá, vai lá, continua. O meu presente também é sobre a personalidade do cara. Tipo, o meu presente é esse. O que é isso aí? Um ogro. Oxe, um Hulk. É um Hulk. É o K. Eu quero chegar aqui mais perto pra ver. Eu acho que é o Drunk, hein, mano. Porque ele é forte, cara. É um Hulk mesmo, hein. Cara, não sei o que era. É o Drunk. Eu chuto no Drunk. Cara, é eu, mano. É o Bruce Banner quando é normal. Ah, é o Hulk e a raposa. Ele tá verde, né? Ele tá verde, né? Mas é eu, né? Eu acho que é uma pessoa brava, no mínimo. Então não é você, Crazy. Cara, então não sei quem é. Ah, é o Kahn, é o Kahn, velho. Eu ainda chuto no Drunk, mano. Isso daqui é o Hulk original. Eu não acredito. Coisa de HDMI, eu não gosto de HDMI. Nossa, é esse cara aqui, mano. É o Hulk e tem isso daqui, ó. O negócio de malhar, o peso. É o nosso Hulk magrelo aqui, cara. Não, não é o Ine, velho. Opa! Então o quê? É o Drunk. É a cobaia, então. Não, não, é impossível ser uma cobaia. Gente, é o Kahn. Pode falar ou tá guardando palavras, mano? Vamos ver, vamos ver. Esse cara é tão incrível que ele tem uma própria dimensão, mano. É o Kahn, cara. Eu já tinha acertado, mano, de primeira. É o Kahn, mano. A gente acertou no início, quando você falou branco. É esse cara aí que você chama aí pra te ajudar, mano? Não, é pra... Por que que o Hulk... Você só sabe reclamar, hein? Não, não, pera aí. Foi mal, cara. Por que que ele me deu o Hulk e o negócio de academia? Porque você é bravo, você é chato igual o Hulk. O principal da academia é pra você dar uma relaxada, entendeu? Ficar tega. E o Hulk é pra você lembrar dos seus momentos mais intensos, entendeu? Na Kátia. Meu Deus do céu. Obrigado, 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 obrigado. Ó, o meu amigo... Cara, eu não entendi nada, pra ser bem sincero, mas... O meu amigo secreto, ele é uma pessoa, mano, que podemos dizer... Calma, 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 calma. Deixa eu registrar esse momento. Cara, só pode estar brincando. Obrigado, obrigado, galera. O meu amigo secreto, ele é uma pessoa muito importante, mano. Ele gosta muito de teia. Teia, muita teia. Muita, muita teia. Ixi, mano. Que bacana. É o Homem-Aranha de Colônia, mano. É o Homem-Aranha de Colônia. Não, pera, eu vou mostrar uma coisa que todo mundo vai entender que é ele, tá bom? Tá, eu quero ver. Mano, porque é uma mamadeira, cara. Cuidado, não. Chorão, sai fora. Porque é esse chorão, vai lá, chorão. Sai fora, que chorão que é, mano. É o crazy mesmo, mas crazy. Eu ainda não terminei de falar, mas, ó, outra coisa é isso aqui, né? Que já é bem óbvio. E qual é o presente dele? E outra coisa é isso aqui. Ô, esse aí eu gostei. Que bem, ele pegou um carro, duas tamanhas, dirigiu pra outra cidade só pra uma festa. Dois caras, você tava junto aí. O Hokage? E a culpa também. A culpa foi ele, a culpa foi dele. A culpa é minha? Minhas férias nunca, hein? Minhas férias nunca. Que raiva. Então, e aí o outro é uma aranha, né? Ah, valeu, mano. Gostei dos presentes. Muito humilde da sua parte, cara. A mamadeira tá fazia. Beleza, né? Já não tinha leite na minha casa mesmo? Então, eu esqueci dessa parte. Bom, vamos lá, galera? Pode ir. Eu vou dar umas dicas. Ah, aqui não tem privacidade, né? Você viu? Não liga pra mim, não liga pra mim. Tá. A dica é simples. Em tudo que a gente faz, essa pessoa é traidor. E também, ele sempre é paga a pau de uma pessoa. É o Drank. Ele paga a pau do Hokage. Ai, ai. Pode vir pra cá, Drank. Vocês acertam. Cara, você é o único que geralmente sempre rouba ou é traidor, cara. É verdade, isso é verdade. Em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo que a gente faz. É, até em vlog esse cara é difícil, mano. Não, ele é um dia. Cara, por que você tirou uma foto minha com ele? É, pra registrar, né? Ai, ai. E o meu presente, mano, é a Nishirin do Paga Pau, mano. Tô. Cadê? É a Nishirin do Paga Pau, mano. Espada Paga Pau. Você curtiu o presente, mano? Ai, ai. E vocês concordam que ele é Paga Pau, galera? É, óbvio. Óbvio. Você não, porque é de você, né, cara? Que? É o Udi. É o Udi. Bom, o cobaia. Oi. O cobaia, é o presente de... Ah, mano. É, eu acho que ele não gostou muito do presente. O meu amigo oculto tá aqui, viu? Não, 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 não. Calma aí, galera. Calma aí, ele vai te parar. Boa, boa, boa. Deixa eu tirar uma foto dele? Pode ir comigo, ele. Ah, não, não. Faz isso com o meu sapo. Ah, não, não. Deixa eu só picar meu. E você joga o meu sapo pra longe, cara. Ele vai ficar comigo. Ah, ele corre. Dá pra colocar isso. Nossa, p***. Ah, esse cara tá... É sacanagem, velho. Deus! Que merda esse cara tá fazendo? Cara, ele é esquisito, mano. Mano, eu não queria ter visto isso, mano. Isso aqui é pra vocês entenderem. Já tá acabando o Natal, então é ano novo. Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso, mano. Meu Deus. É isso, velho. É dia de praia, rapaziada. Tá chegando 31 aí e tal. Cadê meu fotógrafo pra tirar a foto? Põe a foto aqui, mano. Não, não, não. Essa realmente aí é os ninjas mais renegados do mundo? Meu Deus do céu. Aí, obrigado. Nada. Por que você tem um rostinho, mano, na sua barriga? É porque ele tá tapando aqui, né, mano? Tá tapando aqui. É um boia, peribóia. É, você fez a tatuagem de um pato na barriga, cara? Olha que patinho fofo, hein? Foi um fofo. Não, cara, galera, vamos dar espaço pra ele falar. Fala aí, Dureka. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel. Tenho 20 anos. Ah, dá um. Cara, fala logo. É o presente, mano. Meu amigo oculto é uma pessoa bem burrinha. E Nê? Pabllo. Pabllo. Pabllo no mínimo. Tem como transitar? Eu sou esperto, beleza, parça? O clã dele não é muito conhecido. Tem como ele se tirava? É o Rony. Você tá falando que o meu clã não é conhecido, mano? É o clã. Eu acho que é o Pabllo. Eu acho que é o Pabllo. Eu ligo pro clã dele. Eu sou o Hokage. Eu ligo pra todos os clãs, cara. É o Crazy, mano. E ele é muito estressado, principalmente com a cobaia. É o Inê. É o Rony. É o Rony. Vem pra cá, Ronald. É óbvio que era você, cara. Ai, meu Deus do céu. E olha aqui, agora eu vou impressionar todos. Ah, não, 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 não. Eu vou te dar um beijo. Brincadeira. Nossa. Agora, mano, você tá louco. Chega aqui, júdice a mais. Você é um cara que cultiva a paisagem, tá ligado? E como você é um cara que gosta muito de planta, eu separei aqui várias flores pra você, cara. Boa, galera. Curtiu, Rony. Boa, 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 boa. Aí, ó, clima de felicidade. Vamos pôr um balão. Não tem como botar o balão. Não tem como, não tem como, mano. Tá, e como é um clima de final de ano e tal, pra festejar, como eu sei que você gosta de uma bebidinha, tá aí uma breja também, mano. Ô, valeu, mano. Ah, e pra você parar de se esquentar, eu comprei um jogo de faca pra você. Não, 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 não. Que jogo de faca, mano? Corre, tá bom. Corre, tá bom. Corre, pão, não come. Toma isso de preferência. E toma cuidado, ô cobaia. Nossa, tá ligado, né? E senão ele vai quebrar seu nariz aí, parça. É, realmente. É melhor você ficar sentado, cobaia. E é isso. Agora, ano novo, praia. E não sei se você gosta de futebol, eu comprei até um gol. Caraca, você é logo. Nossa, mano. Sai fora, cara. Eu falei que a Katos tava pagando bem? Pagando bem, cara? Esse cara sempre foi mimado, mano. Tem até uma JBL aí do lado dela agora. Posso começar? Claro. Então. Não, pera, pera, pera. Foto do... Nossa, senhora. Vamos lá, então. Meu amigo secreto, ele é muito namorador, hein? Nossa. Vive no Tinder. Então não é o Enem, né? Olha só, ele gosta muito do Discord. Pabllo, Pabllo, Pabllo. Pabllo, Pabllo. É o único que o Hebe namora por aqui. É verdade. E aí... Calma, calma, calma. Eu também. Nossa. Meu Deus. Nossa, olha o braço direito da Katosuke. Vem, Tereba. Vem, amor. Amor, tem como você vir, por favor? Obrigado. Claro, claro. É eu, Rony. É, se você é que... É nóis. Aí, Pabllo, eu vou revelar seu presente, cara. Fala que é uma loira caprichada. Vai, lança pra mim, lança. Cara, eu tô curioso de saber qual é o presente. Eu também. Eu tenho orgulho do meu menino. Ele vive de Discord. Ele vive lá. Então, Pabllo, pra começar, deixa eu tirar essa meia aqui, mano, que eu usei ela pra você ter um autógrafozinho, né? Ah, meia não vale. E aí, meia? Você vai gostar, você vai gostar. Eu comprei pra você um laptop pra você levar em qualquer lugar e poder o Hebe namorar. Ah, gostou? Aê, meu amor. Aê, meu amor. Aê, boa. Aê, boa, Pabllo. Gostou, né, galera? Viu, Konoha também tem dinheiro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oi, Malu. Eu te digo mais tarde, tá, Neném? Nossa senhora. Nossa, parça. Aquele tal e roda a Valorante. Ô, cobaia, sai da mesa. Ô, quem foi que deixou a cobaia beber, hein? Começa aí. Ô, ele é meu parceiro, mano. Tô à vontade. Você agora é de Konoha. Toma a Bandana aí pra você. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Galera, galera, calma, calma. Eu preciso falar. Konoha. Aí, Hokage. Você é da frente aí, Hokage. Foi mal, cara. Galera, vamos lá. Ó, primeiramente. A primeira dica é esse carrinho de neném. Calma. É esse carrinho de neném. É, ele vai ser papai. Eu tô muito feliz. Porque, tipo, eu demorei seis meses pra fazer isso. Não tem como. É, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu explicar. Bom. Quem aqui vai ser pai? Você, cara. Ele é muito estressadinho. Calma, deixa eu dar dica. Bom, primeira dica. É que ele é muito estressadinho, fofo. Tipo, muito fofo mesmo. Tipo, velho, eu fico todo novinho. Calma, calma. Eu não sei, né? Eu não sei, né? É o Face. Calma aí, ó. Calma aí. Aí, o diagnóstico. O diagnóstico. Eu sempre falei. Calma, a gente fez um raio-x, né? Pra ver o tamanho e... O raio-x. O raio-x. É o raio-x aqui mesmo. É o raio-x. É o raio-x. É o raio-x. É o raio-x. E, tipo, eu gosto muito dele. Ele é meu neném, meu amorzinho, né? Bom, a segunda dica é que, tipo... Ele tem... Mano, ele tem muito dinheiro. Muito rico. É você, Inê. Já vai lá receber seu presente. Calma, calma, calma. E a última dica. Eu quero que vocês me sigam, galera, por favor. É por isso que eu coloquei aqui no fundo verde. Vem cá, vem cá. Todo mundo bem, entendeu? Agora é a hora do momento chroma, Pablo? Não, tu tirou a câmera? Inê... Não, não sou eu. Impossível. O que você falou com você? Não, não. Eu quero que você venha aqui, ó. Eu quero que você venha aqui, ó. Ó, gente, todo mundo olha essa foto e fala papai do ano. Demorou. E aí? Que... 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 Que merda é essa, Pablo? É, você vai ter papai do ano! Não, não sou eu, hein? Por que tem você na foto? É porque você é marido mulher, mano. E você é mulher. Nossa, sim. Não, não, não. Ô, gente, ô, ô, ô. Ô, 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 cara. É B.O. seu, é B.O. seu. Ele tá levando você pro canto aí, ó. Você não é a mulher dele. Ele tem a manunia também que fez. Tá levando você pro canto. Ó, eu tô brincando, eu tô brincando. É pá... Não, eu tô brincando. Não, a Copaia tá caindo na lava, hein? A Copaia, a Copaia, a Copaia. Não batiram ele não, pô. Não, eu tô, eu tô, eu tô. Meu Deus. Ô, vem cá. Você gostou? Você gostou? Eu odiei. Nossa, você só reclama também. É, eu demorei nove meses, tá? O cara fica feliz, mó na boca pra você. Você reclama do presente do cara, mano. Não, nove meses. Você não sabe entender o que é atitude de presente, mano. Cara, eu fui focar a merda de um golem aqui. Vocês vão parar de... Todo mundo já foi? Falta... Falta alguém, Paulo? Falta alguém. Não, pera. Eu fui o primeiro. Eu acho que foi todo mundo. Eu achei todo mundo, cara. Foi todo mundo. Ai, vem. Vamos passar nossa bola de mel. Merry Christmas. Chegou a hora da Copaia. Na última vez que ele acabou com o canto, ele virou pai, mano. Galera, galera, calma, calma. A Copaia quer falar, galera. A Copaia. Mano, quem tá deixando a Copaia falar? Dá espaço de fala pra ele. Ele é um ninja de Konoha agora. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Primeiramente, boa noite a tudo. E seja bem-vindo à Vila da Folha, cara. Obrigado, deixa eu só abrir um espaço aqui pra colocar... Se puder falar um pouquinho mais alto no microfone, mano. É, se puder, mano. Vamos lá, primeiramente, boa noite pra quem não me conhece. Me chamam Crimson, né? Vou... Tomada, né? Zero um. E... O que que você tá falando aí, ô Cabeção? Calma aí, cara. Fala aí, mano. Fala aí, mano. Primeiramente, é muita satisfação estar aqui com vocês. Eu amo todo mundo de coração, sabe? Eu sou foda, mano. Fala na goma, amigão. Calma aí, calma aí, calma aí. Galera, a dúvida de vocês é essa. Ele não conheceu a gente, tipo, hoje. Cara, ele é ninja da Folha agora, mano. Ele gosta do Hokage dele. Ele literalmente conheceu todo mundo hoje. Não sei o que ele tá falando. Você gosta do Hokage, parceiro? Ainda. E, tipo assim... Ainda? Ai, gente... Você viu? Ele gosta do Hokage, viu? Não, deixa ele falar. É muito gratificante estar aqui participando com vocês, né? Claro que no início eu fui raptado e capturado, mas isso não vem ao caso. Vocês têm uma energia muito good vibe e, tipo assim... Sei lá, dá até vontade de chorar quando eu penso assim, tá ligado? E é isso aí. Feliz Natal e fogo nakatsuki, né? Aê! Tinho Konoha, pô! Tinho Konoha! Primeiro, saiam literalmente todos vocês daqui! Não, não. Desculpa, desculpa. Mano, por que você tá explodindo as coisas aí, cara? Não pode ser acabado. Meu amor, para de ser assim. Eu desculpo, eu desculpo. Então é isso, pessoal. Feliz Natal! Falou, katsuki, seus feios. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, pois esse foi o nosso episódio de Natal do Naruto Vila. Esse foi um episódio mais tranquilo, um episódio mais para a família, para vocês se divertirem e aproveitar o dia, pois hoje é o dia mais importante do ano. Hoje é aniversário de Jesus. Então, antes de tudo, eu quero lembrar para vocês, é sempre ser grato, agradecer a Deus pelo dia, pela oportunidade, pela família, pelos amigos, pela saúde e por tudo que vocês têm e para vocês continuarem tendo fé. Pois se vocês focarem no sonho de vocês e terem fé, tudo pode se realizar. Nada é impossível aos olhos de Deus. Então, é isso. Tchau, tchau.